Pra não matar uma família, pra não matar uma família que tava dentro de um automóvel, que vinha na contramão, o caminhão foi obrigado a sair no acostamento, e tomou. Pensei que eu morria, velho. Pensei que eu morria. Trabalha essa passadinha, trabalha aqui, sou trabalhador, não sou bandido não. Não dá pra tomar mais não, cara. Não dá pra tomar mais não, cara. Não dá pra tomar mais não. Não dá pra tomar mais não, cara. 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 Não dá pra tomar mais não. Não dá pra tomar mais não, cara. Amém.